Bom dia pessoal, depois de séculos, sem vergonha nenhuma na cara, estão aí. Fala aí Ana, quanto tempo você não aparece aqui? Será porque é né? Não entendi. Você estava aprontando durante esse tempo todo? Com certeza. Você não né? Eu não aprontando. A Ana falou que estava com dor de estômago porque levou tanto murro. Mentira, é que eu tomo muito café. É, continua. É, continua. É, continua. É, continua. É, continua. É, continua.